Paulo Gustavo Goné tomou posse hoje como Procurador-Geral da República. A indicação foi feita pelo presidente Lula e aprovada pelo Senado com 65 votos favoráveis. E ele assume o cargo por um período de dois anos. Paulo Gustavo Goné Branco é o nono Procurador-Geral da República desde a promulgação da Constituição de 1988. Ele tem 62 anos, é formado em Direito pela Universidade de Brasília, onde também concluiu doutorado. Tem mestrado em Direito pela Universidade Essex do Reino Unido. Goné substitui Augusto Aras, que deixou o cargo em setembro. O mandato é de dois anos, tendo possibilidade de renovação. Ao tomar posse como Procurador-Geral, Goné também se tornou presidente do Conselho Nacional do Ministério Público. No discurso de posse, o novo Procurador-Geral da República disse que a sua principal missão será pacificar, fortalecer e melhorar a imagem do Ministério Público da União. Temos um passado a resgatar, um presente a nos dedicar e um futuro a preparar. O Ministério Público vive um momento crucial na cronologia da nossa República Democrática. O instante é de reviver na instituição os altos valores constitucionais que inspiraram a sua concepção única na história e no direito comparado. O Constituinte de 1988 nos situou como corresponsáveis pela preservação e fomento dos direitos fundamentais individuais e coletivos, dos direitos sociais, das liberdades públicas, da peleja em prol da igualdade e do progresso econômico ecologicamente sustentado. Somos corresponsáveis pela preservação da democracia, estabelecida como eixo axiomático de toda a ordem jurídica, social e política. O presidente Lula participou da cerimônia de posse e destacou a importância do Ministério Público para o processo democrático do país. O Ministério Público é uma instituição tão grande que nenhum procurador tem o direito de brincar com ela. O Ministério Público é de tamanha relevância para a sociedade brasileira e para o processo democrático desse país que um procurador não pode submeter a um presidente da República, não pode submeter a um presidente da Câmara, não pode submeter ao presidente do Senado, não pode submeter aos presidentes de outros poderes, mas também não pode submeter a manchete de nenhum jornal e nenhuma manchete de um canal de televisão. E deixou uma mensagem ao novo procurador-geral da República. Da minha parte, eu quero te dizer publicamente, nunca lhe pedirei um favor pessoal. Nunca exercerei sobre o Ministério Público qualquer pressão pessoal para que alguma coisa não seja investigada. A única coisa que eu te peço, não faça o Ministério Público se diminuir diante da expectativa de 200 milhões de brasileiros que acreditam nessa instituição. Seja o mais sincero possível, o mais honesto possível, o mais duro possível, mas ao mesmo tempo o mais justo possível com a sociedade brasileira.